Música Oi galera, tudo bom com vocês? Hoje eu vim falar de um assunto muito importante Segurança no trânsito Vocês sabem né? É muito importante usar o assunto de segurança Só atravessar na festa de pedestres E muitas outras dicas que eu vou te contar nos próximos dias Um trânsito mais seguro precisa da participação de todos E por isso eu conto com a sua ajuda O seguro DPVAT me convidou novamente Pra fazer parte da promoção Pequeno Grande Motorista E agora eu convido você Pra me ajudar a completar uma música que eu comecei Sobre segurança no trânsito Você só precisa criar a segunda parte da letra Gravar um vídeo cantando e depois se inscrever no site Que eu vou deixar aqui na descrição Quem ganhar vai gravar um clipe comigo Muito legal né? O melhor vídeo vai ser escolhido através de votação Então tem que compartilhar muito e pedir muitos votos E lembrando que pra participar tem que ter até 14 anos Conto com vocês Um big beijo Tchau 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 Tchau